E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor. Galera, é o seguinte, estamos aí de volta em Assassin's Creed Black Flag. Já iniciando o episódio número 30. Galera, a gente vai dar hoje a início à missão Assassinato e Caos. Como vocês puderam acompanhar o canal de episódio, a gente, com a ajuda do nosso querido Black Party, o Barton meu, nós conseguimos recuperar um galeão, navio aí destemido, lendário, e conseguimos também alguns flascos que os templários estavam utilizando para localizar o observatório. Enfim, então vamos lá galera, vamos detonar, vamos na cola dele, ele é o grande pirata destemido dos mares, vamos saliar ele e saquear e chegar no observatório. Até pessoal, mas vamos lá, vamos detonar, mas deixa aquele gostei aí, por favor, meu amigão, minha amigona, se inscreva no nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreve agora aí, por favor, ajuda o canal a crescer, tá? E ativa aqui para esquecer ninguém, por favor galera, ativa e siga, saia junto com a gente detonando. Let's go! A bom bordo, senhor! Vamos lá, hein! Acho que ainda está vivo! Deixa eu ativar aqui a velocidade rápida, para chegar ao nosso cara, está imbatível, galera, está muito forte. Ninguém para o Gralha, mano, ninguém, ninguém, a gente é o titridão dos sete mares, mano. Ué, partiu! Ué, mano, eu não vi, mano. Soltar todas, partimos! Nossa, nem apareceu essa rocha aqui, mano, para mim. Vamos lá, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza! Assassinato e caos! Vamos lá, galera! Consegue sentir, Adair? Em breve teremos a maior recompensa de todas. Não sinto nada além do vento em minhas orelhas, dívidas. Anima-te, homem. Quando o tesouro for nosso, teremos o suficiente para viver dez vidas. Como quiseres. Só temos uma, mano. Na rua, hein, Robert. Atracaremos e nos encontraremos. Foste seguido, Capitão Canoey. Pergunta-me por quanto tempo. Error, Nigo. Deveríamos esfolar esse verão da chaca. Lida com teu amigo, Capitão, antes que eu me arrependa de tê-lo favorecido. Beleza, tem que destruir os caras, mano. Coisa difícil, mano. Vamos lá, hein, galera. Tá, enquanto o Benjamin... Capitão, pensa direito no que pretendes fazer aqui. O que estás a te lamentar aí, Adair? Foi bem Ornigold que veio para nos matar aqui. Sim, e o traidor deve morrer. Mas e depois o quê? Podes dizer que mereces o Observatório mais do que ele e seus Templários? Não, não posso. E não importa me de tentar. Mas se tiveres uma ideia melhor, sou todo ouvidos. Esquece esse trabalho com o Rodax. Aviso os assassinos. Traze-os aqui e deixe-os protegerem esse lugar. Vou trazê-los aqui. Se estiverem dispostos a pagar uma bela quantia a mim por isso... Ele é muito docioso, mano. A luta vai ser difícil se o Ornigold nos atrair ainda mais para dentro desta névoa. Estamos quase na espinha do diabo. Refere-se àqueles rochedos que parecem a coluna de uma besta? Sim. Ela é espinaza do diabo, como dizem nos espanhóis. Fogo! 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 Cuidado! Fogo! Alivie edition! Fogo! 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 Eles nadaram fogo! Estão na fila do inferno! Soltai todas! Certamente nos aproximamos do objetivo. Estou sem morteiro, mãe. Fogo! Mas ainda resistimos! Fogo! Fogo! Ali é onde ele sofre mais! Tomamos bem cheio, capitão! Fogo! Fogo! Soltar velas mestras! Cara, ninguém apague pra gente, mano. Fogo! Fogo! Errei! Os ganchos estão firmes! Estou sem morteiro, mano! Soltai cada centímetro de vela! Soltai todas as velas que tivemos! Cuidado! Tirar as cercas do vento! Fogo! 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 Caio! Fogo! Soltai velas! Mais velas! Volta velas que flexi. Soltai... Mais uma... Vamos soltar laterais tivemos! Você tá louco, mano? Como é que eu vou achar o cara? Deixa eu pausar aqui pra ver Tá, eu tenho que achar ele nesse ponto aqui, mano Caraca, cadê a escada, mano? Sua gata Ah, beleza Júlia Estamos em área fechada aqui Cuidado para não nos detalhar Senhor, um bom disparo de fogo Fogo Navio nos segredos Estamos prontos, senhor Fogo Vê, capitão, um disparo certeiro ali Fogo Ao teu sinal, capitão Fogo Ele é minerado ali, capitão Fogo 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 Senhor, um bom disparo de fogo Fogo Vitor, velas Tiraia do vento Silencio Soltar e ajustar Ou a próxima salva Vamos ao fundo Caralho, mano Aí, vem Firmai-vos Segura-se Fogo 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 Boa garoto! Eu voltarei! Falou como o Exterminador do Futuro! Eu to sem nada, mano! Acho que eu to sem nada! Só com pistola e dados de sono! Ele tá lá em cima, mano! Tá, vamo... Sei lá, mano, vamo catar pelo aqui! Vamo perder tempo não, vamo perder tempo! Deixa eu escapa lá! Ele tá lá em cima, mano! Ele tá lá em cima! 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 Ah! Eu acho que não dá! Tem que escalar, mano! Ele não escala a rocha! Pelo menos eu distraio os caras, né, mano! Aqui eu volto com o meu navio, mano! Ele tá lá em cima! Nossa, mano! Vai ser tensa essa, hein! Eu vou ter que ir! Eu vou ter que ir! Aê! Deixa eu saquear pra ver se tem alguma coisa! Não! Deixa eu saquear pra ver se tem alguma coisa! Tá, aqui dá pra subir! Eu vou ter que ir! Pelo menos eu vou ter que ir! Pelo menos eu vou ter que ir! Ah! Beleza! Nossa Senhora Nele Eu conheço esse inferno e já vi o que pode fazer ele virá atrás de mim tão certo quanto eu estar aqui parado Aêêêê! Pode ser que tenhas sido um homem que lutou por algo. E tentes um coração de assassino. Morreu. Com nada além de coragem... Ah, é, né? Uma escolha bem... E eu ainda percebi isso, mano. O coração de um traidor que pensa ser melhor que seus companheiros. E provado como verdade. Aham. O que tens feito desde que na sal caiu? Nada além de caos e assassinatos. Se juntaste àquele que uma vez odiamos! Isso mesmo! Sai doido! Os exemplários são diferentes. Gostaria que percebesses isso. Grande diferença. Mas se mantiverdes vossa trajetória atual, vereis que sereis o único ainda de pé. Com a forca, a vossa espera. Ah! Filho da mãe! Sai doido! Não tem que ser! Mas agora o mundo tem um verme a menos! Isso é o suficiente para mim! Com certeza, mano! E nem precisou, mano! Ae! Comissão que eu conclui com sucesso! Assassinato e caos! Galera, eu vou ficando por aqui! Daqui a pouco estamos de volta a estrelacionando! Mais um episódio do Assassin's Creed! Black flag no canal do The Maio Doido! Então não perde! Valeu! Muito obrigado por estar seguindo a gente! Está inscrito no canal! e é isso, valeu, abraço e falchamento aí, tchau!